Nossa, não acredito! Parece que eu vou ser adotado por uma família aqui na cidade do Brookhaven, aqui no Roblox. Eu acho que eles já estão vindo, deixa eu ver onde é que eles estão. Estão demorando um pouquinho, mas tudo bem. Deixa eu subir aqui, ó. O que que tem aqui? Ah, deixa eu ver. Nossa, tem esse lugar aqui. Mas acho que eu não vou ficar aqui não, porque se vir alguém ali eu não vou conseguir ver. Calma, deixa eu ver. Será que eles já estão aqui? Eu acho que ainda não, porque não tem nenhum carro. Ah, estão chegando. Não acredito. Ele está chegando. Na verdade é uma família que vai me adotar, mas só tem uma pessoa ali. Tudo bem, vamos ver o que que aconteceu. Deixa eu ver se é essa pessoa mesmo. Eu não consigo ir para o outro lado aqui. O que que é isso que está acontecendo? Nossa, é ele mesmo! Ei, você é o Homem-Aranha? Sim, sou eu. Não acredito. Você é o Homem-Aranha. É você que vai me adotar? Sou eu que vou te adotar. Não acredito. Mas me falaram que ia vir aqui a família do Homem-Aranha. Ah, já sei! Eles estão em uma missão e só veio você. É isso? É, só veio eu. Nossa, você vai me adotar mesmo? Sim, eu vou te adotar. Vamos, vem, vem, vamos. Nossa, e esse daqui é o seu carro? É, é o meu carro. Não acredito. Onde é que é a nossa casa? Eu não acredito que eu vou ser adotado pela família do Homem-Aranha. É, nem eu acreditaria. É, faz sentido, né? Imagina você ser adotado pela família do Homem-Aranha. Calma, Homem-Aranha. Muita calma. Muita calma. Beleza. Nossa, essa daqui que é a minha nova casa? Essa daqui. Eu quero saber uma coisa. Vem aqui, vem aqui, ó. Nossa, eu não consigo abrir a porta. Já sei, é porque é uma casa de super-heróis? É isso? É, porque é uma casa de super-heróis. São só super-heróis que conseguem abrir as portas. Faz sentido, faz sentido. Beleza, ó. Depois eu vou conhecer toda a sua família, né, Homem-Aranha? Sim, depois você vai. Todo mundo. Não tô acreditando. Bom, eu estou com fome. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra comer. Nossa, eu não consigo abrir a geladeira. Eu aprovou. Não entendi. Ficar uma pizza? Pode ser uma pizza. Toma. Muito obrigado, Homem-Aranha. Não acredito. Ah, qual que é o meu quarto? É esse daqui? Eu vi que tem um lá embaixo também. Qual que é? É o quarto aqui embaixo. Esse daqui é o meu quarto? Sim, é esse daqui. Nossa, mas calma. Eu quero saber uma coisa. Eu vou ter uma fantasia de Homem-Aranha também? Bom, sim. Mas agora eu vou ter que esperar eu crescer primeiro? Eu acho que a fantasia não vai caber em você. Ah, vai ter que fazer uma fantasia menor depois, então? Uhum. Ah, tudo bem. Eu tive uma ideia. A gente pode tomar sorvete? É claro. Nossa, eu não consigo abrir a porta. Olha isso. É de verdade mesmo, ó. Ah, agora eu consegui. Eu acho que eu estou ficando mais forte. Uhum. É, vamos, pai. Vamos. Deixa eu ver. Tudo bem. Não acredito que eu fui adotado pela família do Homem-Aranha. Deixa eu ver. Eu vou pegar um sorvete. Aqui. Vou pegar mais um aqui. Beleza. Deixa eu ver. Nossa, não consigo subir. Consegui. Ah, tudo bem. É, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês é novo aqui... Quer dizer, você é novo aqui na cidade? E a sua família também? É, a gente veio aqui recentemente. Tudo bem. Nossa, eu não sei se eu posso dirigir. Bom, eu posso te apresentar a cidade, ó. Vai lá na frente. Tem um lugar aqui que é meio estranho. Talvez possa acontecer alguma coisa e você tem que ir ver depois. É aquela casa abandonada. Posso te contar uma história da casa abandonada? Pode. É, então tudo bem. Vamos lá. Chega mais perto. Você não vai ficar com medo da história não, né? Claro que não. Tudo bem. Era uma vez uma história da casa abandonada. Nessa casa abandonada morava nenhuma pessoa. E aí a casa ficou completamente abandonada. É, essa daí foi a história. Vamos? Vamos embora. Bem divertida, né? Uhum. Ah, bom. Tudo bem. E galera, em cinco segundinhos vocês têm que deixar o like. Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? Valendo. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Tudo bem, ó. Tem um outro lugar ali que eu vou contar uma outra história. Você está preparado para a história? Estou. Então tudo bem. Pro outro lado aí, ó. Aí, aí mesmo. Pra esse lado. Bom, aqui tem uma outra história também. Isso daqui era uma casa. Mentira, não era uma casa. Eu esqueci o nome. Mas era um lugar super diferente. Até vir novas pessoas. Na verdade, até chegar novas casas. E aí esse lugar ficou aqui. E é. É isso também. Vamos embora. Você está gostando? Eu conheço a minha história. Você está gostando da minha história, né? Legal. Hã? Sim. Legal suas histórias. Ah, obrigado. Obrigado. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de contar histórias. É. Nossa, vamos lá no lago. Você já viu o lago? Não. Ó, o lago é perto de onde você me adotou. Aí, pronto. Lá na frente. Aí mesmo. Ó, aqui perto do lago tem um lugar também muito... Como é que eu posso dizer? Você quer ver um lugar secreto nessa cidade? Quero. Venha, me siga. Aqui tem um lugar secreto bem diferente. Você não vai ficar com medo, né? Não. Ah, na verdade você é o Homem-Aranha, né? Tá vindo? Tô. Você tá ficando com medo? Nem um pouco. Nem um pouco? Duvido. Se você está com medo, corre. Ah! Ah, não tá com medo mesmo, não. Tem certeza que você tá com medo agora? Não. E agora? Tá com medo? Nem um pouco. Então tá bom. Olha esse lugar. Alguma coisa aconteceu aqui. Talvez os super-heróis... Na verdade, talvez o Homem-Aranha tenha que ver o que aconteceu. Tenha que descobrir o que aconteceu. O que você acha depois. Você pode tentar descobrir o que aconteceu nessa cidade. Porque tem alguns lugares bem diferentes. É, eu realmente tenho que ir. Ver o que tá acontecendo aqui. É verdade. Vem aqui, ó. Tem um outro lugar aqui, ó. É uns lugares secretos que não fazem nenhum sentido. Nossa! Eu preciso mostrar um lugar secreto. Que você vai falar. Nossa! O que está acontecendo nessa cidade? Você está preparado pra ver? Eu acho que sim. Ó! Você vai ter que ir perto do shopping. Vai lá, perto do shopping. Que eu vou te mostrar um lugar que tem ali. Que é super-mega secreto. Na verdade, não é tão secreto. Mas o super... Ó! Na verdade, quase falei o nome de um outro super-herói. Na verdade, o Homem-Aranha tem que saber o que tá acontecendo. E qual que é os lugares secretos dessa cidade, né? Ó! Calma, calma. Aí, ó. Vira aí. Só é pra virar? É. Aí, aí mesmo. Continua ré. Aí... Tá bom. Agora vem aqui, ó. Pode deixar o carro aí. Eita, eita. Calma. Aqui, ó. Aqui parece não ter nada aqui na minha frente, né? Parece ter alguma coisa aqui. É, nada. Certo. Mas quando chegamos perto... O que você achou? É um lugar super-secreto. Você não sabia desse lugar, né? Não. Mas tudo bem. Eu acho que já está ficando um pouquinho tarde. Agora vamos pra casa que eu preciso dormir. Tá bom? Tá bom. Vamos pra... Hã? Tá bom. Vamos lá. Ó, e depois quando eu acordar eu vou conhecer todo mundo da família do Homem-Aranha, né? É, eu acho que sim. É, eu acho que... Eu não sei o que diz. É, pode ser que eles se atrasem um pouco. Ah, mas tudo bem. Eu não tenho muita pressa pra conhecer eles. Vou dormir, tá bom? Tchau! 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 Tchau!